Tá começando mais um vídeo do Manda Letra, mais um game aí galera, eu sou o Matheus Alves, estou aqui hoje com o Camp, o Diego Quadros e o nosso convidado especial, o Matheus Barbaço. E aí galera, como é que vocês estão aí para o game de hoje? Hoje mix de escudos! Cara, depois do que o Diego foi bem e eu que fiz o game não saberia tantos escudos que nem o Diego soube, eu estou apavorado e tenho um convidado, então assim ó, o meu objetivo é pelo menos acertar um time por escudo, nem que se fosse a borda, esse é o meu objetivo, porque o Diego é muito bom nesse game e eu tenho que admitir. Talvez seja um dos únicos games que eu sou bom nesse canal, eu perco, 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 no das listas ali eu dou uma brincada e nesse aqui eu dou uma brincada também. Então é isso aí, vamos ver o que dá, vamos ver o que a gente faz hoje aí. Mas vamos ver se não foi sorte aquele dia, né? Pode ter sido sorte também. Eu estou aqui só para não passar vergonha mesmo, cara, porque eu até falei antes, eu gosto do Bahia, de futebol eu assisto às vezes, sabe? E eu quero dizer para o pessoal aí de casa que está olhando o nosso vídeo, né? Não esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, tá? Muito importante para nós também. E assim, não me odeiem, tá? Escrevam aí, deixem o seu comentário para ver se vocês foram melhor que os guris aí ou não, tá? Espero que vocês não me odeiem depois do jogo de hoje. Vamos começar então o mix de discursos explicando então a regra. Só um pouquinho para o pessoal de casa também estar sabendo. Tem um mínimo combinado, assim, que não é nem um combinado, mas a gente espera que todo mundo aqui... Uma decência, né? Mínimo de decência. Uma decência mínima, que é tipo assim, não tem como botar um time do campeonato acreano, por exemplo, entendeu? Porque ninguém vai saber. Não, mas então tu tá dizendo que o campeonato acreano tu tem que ignorar, tu não pode olhar. Bah, meu, tu tá sendo muito preconceituoso com o pessoal do Acre, tá? E eu sinto vergonha por ti. Desculpa o pessoal do Acre que nos segue aí, que nos curte, tá? Ele não quis dizer isso daí, tá? Podemos cancelar aí nas redes sociais. Eu apoio essa iniciativa. Então, galera, o mix de escudos, tá? São a primeira, no caso, são a primeira etapa com quatro escudos, com seis pedaços de brasões de times de futebol. Cada acerto deles, então, vale cinco pontos. E caso alguém gabarite, ganhe mais dez de bônus, tá? E o último escudo, no caso, ele vem com doze partes de brasões de times de futebol. E, então, cinco pontos também por acerto, mais dez pra quem gabaritar. Então, a sorte está lançada aí e eu vou mandar o primeiro escudo. Ele está aí o primeiro escudo. Isso tem cara de fight pra caralho. Isso aqui não tem condição. Isso aqui não tem condição. Eu queria acertar só um, mas não vai ter como acertar um só. Tem seis? Seis. Nossa. Você tem que colocar um time e o que é de cada time, né? Ah, tem que falar ainda o que é? Pô, não pode nem explicudar tudo. Eu, assim, ó, eu acho que eu sei um e o outro, assim, no chute. O resto, cara... Mano... Cara, eu vou dizer uma coisa muito triste, porque eu acho que eu não sei nenhum. Eu também, mano. Cara... Pai, tem uma paradinha aqui que eu não sei se é uma coisa de um escudo só, se ele está misturado com outra coisa. Mas o problema é que se isso aqui for misturado, não vai ter seis, não vai ter seis, cara. Não, é uma coisa só. Só pode, cara. Não tô... Mano do céu. Tem um negócio lá pra mim que eu não sei se ele é um... Se ele é um farol, se ele é uma antena, se ele é uma seringa. Se ele é uma ponta de camisinha. Nossa, velho. Então, o Matheus deu uma forçada. Mas não deve ter nenhum time do Acre aqui. Aí não vai cumprir o que eu pedi. Cara, eu vou... Olha os balão que eu vou dar, ó. Vai ser bonito. Cara, eu vou ter que chutar todos, eu não sei nenhum... Cara, o pior é o seguinte, eu não consigo saber nem assim, ó... Ah, deve ser um time da Span... Ah, nem pra chutar isso aqui, mano? Como é que chuta isso aqui? É foda, velho? Não, assim, ó... O pior, tem um baita leão. E eu não faço ideia de onde é aquele leão, cara. Tem um baita leão alado com uma espada e eu não faço a menor ideia de onde é que tem esse leão. O leão alado é foda. Nossa. Galera de casa, que já comente aí, ó... Vocês acertariam algum desses aí? Ou eu viajei na maionese? Também pode ter acontecido isso, né? Caralho, velho. Cara, olha a... Eu não tenho argumento no que eu tô escrevendo. Cara, eu vou chutar qualquer coisa na real, porque eu não sei mesmo. Então, galera, mais um... Tem dois que acelerar essa rodada. Eu vou contar até 10 e daí vamos mostrar, porque senão vamos tardiar muito, né? Véi, eu não escrevi nada, velho. Eu vou chutar qualquer merda aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Cara, eu acho que eu não zero, mas eu acerto um só. Porque um eu tô legal. O resto... Eu acho que eu vou acertar um se eu acertar, porque é... Fute, mas eu fui catando as iniciais ali, ver se eu tirava alguma coisa. Temos um desafio interessante hoje, né? Vai ganhar o Bahia, o Grêmio ou o Inter? Quem vai ganhar o desafio hoje? Cara, atualmente o Inter não ganha nada. É. Bahia vende dois triunfos seguidos aí, mas... Eu tô fudido. Mas hoje eu vou decepcionar, irmão. Que isso. Representando o Abel aqui, ó. Força, Abel. Vamos lá. Ô, Diego, começa contigo então agora. Diz aí o que tu anotou aí. Cara, eu vou te dizer que tem coisa que eu nem chutei, porque assim, ó. Não tinha a mínima ideia do que chutar, tá? Aí eu fiz assim, ó. Eu chutei aquela bola com aquele... Com aquele raminho ali do lado ali. Eu chutei o Panathinaikos. Fui muito longe. Pois tá. Tem aqueles raminhos de Oliveira, de Louro, aquela coisa ali. Imaginei a Igreja, peguei um time verde, tá? Aí eu botei aquela torrezinha lá, que eu não sei se é uma torre, o que que é. Eu botei o Seattle Sounders, da MLS. Porque eu sei que tem aquela torre lá em Seattle e a cor bate, porque é preto com verde ali. E aí as letras ali eu botei que é o Dijon, da França lá. Por causa que eu achei que o DFC podia ser Dijon Futebol Clube. O O, espero que seja, só porque tinha um cara lá chamado Osvaldo e eles quiserem imaginar. Foi só isso? Foi só isso. Não, é só isso, cara. O leãozinho lá, eu não tenho a mínima ideia. Pra mim ele é o segurança dos ursinhos carinhosos. E o chifrezinho lá eu não sabia. E aquele negócio, aquela porrinha lá embaixo lá, que parece uns nozinhos, também não tinha a mínima ideia. E tu, Campi, o que que tu botou aí? As letras é do Dijon, da França. Eu fui na torrezinha verde e a base do escudo eu fui de Krasnodar, da Rússia. Meu Deus, mano, o que é isso? O que é que eles vão dar? Esse eu acho que tá... Sem muita justificativa, tá? Esse eu pode ser que esteja certo, porque eu lembro que é meio verde com preto também, logo. Ó, os chifre, eu sei que não é. Mas eu chutei o Atfor, porque eu lembro que é um cerdo. Aí eu, ah, pode ser, eu botei o Atfor no chifre. Botei na parte verde com a bola ali, o ramo com a bola, eu botei Blackburn. Porque eu pensei que podia ter uma rosa depois. Então foi assim, ó, foi aleatório. O leão, eu vi com uma coroa, eu pensei, leão com uma coroa real. Aí eu chutei um real qualquer, eu botei o real vai adolir, mas sem argumento. E o ramozinho embaixo, eu pensei, deve ser um time grande, ele pegou um detalhe pequeno. Então eu botei Chelsea, mas sei que não é o Chelsea. Então, Matheus? Cara, eu botei o... Eu sei que não é o leão do Chelsea, mas eu falei, pô, vou botar aqui só pra não ficar sem botar nada no leão. Eu botei o Chelsea, mas sem cabimento algum. O DFCL também botei o Dijon da França, porque é o único que eu lembro que tem uma sigla assim dessa. E esse arco verde e preto aí de cima, eu botei o Gudoretsky. Mas foi uma bicuda totalmente aleatória, assim, não tem sentido nenhum. Pode ser, pode ser. Os três só se sentindo porque são as cores iguais, cara. É, eu lembrei da cor, foi o único que eu lembrei assim da cor, eu botei. O resto eu não botei nada, cara. A minha esperança de ser o Seattle é só aquilo ali que for aquela torrezinha que tem em Seattle. Mas acho que não tem se ator e tem... Vou fazer um questionamento pra vocês. Na parte de baixo do escudo ali no verde tem uns riscos ali? Tem alguma coisinha ali? Tem. Tem umas molas. Parece um gosso. Tem tipo um nove com umas perninhas, assim, meio que uns nozinhos, assim, diferentes. Esse aí é do Olimpo do Paraguai, tá bom? Olimpo. Olimpo do Paraguai, da primeira divisão do Paraguai, né? Os chifres. Os chifres é do Jeju, o Naipão, do Japão. Tem um time chamado Olimpo. É, pra mim era o Olímpia. Por isso que eu perguntei de novo. Tem o Olímpia. É, também. O Jeju, o Naipão, é os chifres, né? Que tem ali. O Leão Brando, é do Cincinnati, da MLS. O que é o Cincinnati? O Leão. O Leão. Joga a MLS. Então. Leão. Tá. O Ramo, com a bolinha, é do Liverpool, do Uruguai, que tá disputando a Copa Sul-Americana. Nossa, velho. O Liverpool já eliminou a gente, velho. Ano passado, eles eliminaram a gente. Eu lembro do logo do Liverpool, que é preto e azul. Preto e azul listrado. Os quatro é o único que eu lembro olhando. Agora é pelo Liverpool, eu lembro. Os outros, os outros, eu nunca... Meu, eu vou te dizer que esses outros times, tirando o Cincinnati, os outros, pra mim... O Jeju, eu lembro, é laranja com vermelho, mas... Pior que o Ramo, eu vendo, eu lembrava de alguma coisa, mas não fazia ideia do quê. Agora que eu me lembro. A gente vê que não percebe nada. Vamos lá. O logo do fundo, a parte do fundo, né? Que é aquela que tem a anteninha do Seattle, que ele falou, faz parte de todo o logo da parte do fundo, tá? Que é do Clube Manaus, né? Que tá disputando... Foi um dos campeões, segundo mundo, da terceira disputa. Ah, é, né? No passado, tá disputando a Série C, o Manaus. Mas tava perto. Tá, e cinco pontos pra todo mundo, porque é as letras do Dijon da França ali. Assim, ó, ele me vaiou, na outra, e ele não acertou a fórmula do Lyon. Pra mim, ele bota o negócio do Manaus, o negócio do Juju, o negócio do Cincinnati, e ainda reclamou da... Não, 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 não tem condição. Esse logo ele fez pra ser a desgraça total da galera. Tá, vamos lá, vamos pra segunda, cara. Eu vou acabar com o Zé. O que eu faço, acabou o jogo. Mas eu vou dizer, o Manaus, pelo menos o Manaus e o Liverpool do Uruguai era bem acertável, né? O Liverpool, bem acertável, é demais. O Manaus eu fui muito no Krasnodari. É que assim, ó, é que esse conceito aí de bem acertável tá bem relativo, né? Vamos combinar. O Manaus eu fui muito no Krasnodari. Pra mim era muito Krasnodari, eu tava feliz, time de Champions, pensei, vai, não vai ser. O Liverpool eu lembro, mano. O Liverpool eu tô ligado. Então está aí, mandando pra vocês agora, então, o próximo logo. Boa sorte, hein? Deixa eu ver o Megazord. Que isso. É um Megazord mesmo isso aqui, velho. Cara, o pior é que eu sei, eu acho, qual é. E eu não... Que isso, mano? Cara, eu lembro o logo... Eu sei um aqui, caralho. Não vou zerar de novo, fé. Eu lembro... Cara, eu lembro o logo e eu não lembro o que que... O que que tá escrito nesse logo, cara. Mas eu vou aproveitar esse aqui. E esse mais fácil, mais difícil, o que 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 tão achando, galera? Esse tem um acertável, né? Pelo menos por enquanto. Tem seis só. Esse é um pouquinho mais aceitável, né? Tem só seis. Eu acho que tem uns oito pra mim, cara. Tem um item aqui que eu lembro de onde é. Quando eu ver eu vou ficar puto, mas eu não tô conseguindo... Eu tô no mesmo sentimento. Eu tô no mesmo sentimento. É tipo do livro, pô. Eu sei de onde saiu. Não sei de onde saiu, mas eu sei que saiu de algum lugar que eu sei. Esteticamente, esse cara é bacana até, né, meu? Pra brincar, né? Tá bom, tá bom. Eu vou cancelar esse aqui. Nossa, velho. Tá aí, galera. O pessoal que tá aí em casa aí acertou mais que eles, menos? Como é que foram aí? Não esqueçam de botar nos comentários aí como é que vocês tão nesse game. Ô, meu, eu sei aquele detalhe e eu não lembro o nome, cara. Que bizarro. Que merda, cara. Eu sei muito. A estrela, eu sei muito de onde é. Mas eu não vejo o nome do negócio, cara. Eu sei muito de onde é. Lembrando que estamos só no segundo. São cinco e no cinco eles vão enlouquecer. Porque são doze escudos em um, né? Então, né? Ainda bem que não moramos perto. Porque senão eles provavelmente vão querer me matar, né? Caraca, maluco. Não tem como, não. Mano do céu. Eu lembro até a cor do escudo, mas eu não lembro quem é. Cara, que negócio horrível. Cara, foi. Mas não tenho muita garantia. Vamos chutando, hein? Uma hora vai que acerto no chute. Caraca, mas tem que ser um chute. Cara, eu acho que três eu vou bem nessa aqui. E um balanço. Só tá grandão, né? Acho que três... Três tá grandão? Acho que três vai. Caraca. E tem um que pode muito ser e pode muito não ser. Tem um que eu lembro o escudo e eu não lembro o nome. E tem outro que eu lembro aquele elemento, só que eu não consigo encaixar com o resto. Eu vou contar até dez novamente, né? Pra gente não se prolongar no segundo, porque estamos apenas no segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Acabou o tempo. Então, começamos pelo Cup agora. Cup, o que você anotou aí pra nós? Ó, vamos lá. Cara, aquele do meio ali, verde e com amarelo, é o Cuiabá. Acho que esse aí todo mundo acerto, entendeu? Então, eu posso falar ele mais tranquilo. Eu acho que é o Cuiabá. Aí, dentro ali, aquele círculo bordô é o Juventus da Moca. E o A é do Atlas, do México. Aí, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz a parte de baixo ali, aquela flâmulazinha vermelha com a flor. A flor é muito a do Manchester City. Inclusive, eu tô usando a camiseta. Eu olhei várias vezes pra ver se não eram dois elementos. Mas não é. Nossa senhora. Eu olhei a camiseta pra ver se a florzinha era. Eu fui de outro time inglês. Eu fui do North Grand Forest, sem argumento nenhum. Mas não é um time vermelho que eu pensei que podia ser. A águia. Eu fui da águia de Marabá. Porque eu lembro que é uma águia. Então, simplesmente por isso. E a estrela. Eu sou bem criativo. Eu botei o time estrela mesmo. Eu sei que existe um time chamado estrela. Mas foi isso que eu coloquei. Matheus, é tua vez, então? O que tu anotou aí pra nós? Cara, eu só consegui identificar o Cuiabá e o Juventus. De São Paulo. Que eu nem sei se é de São Paulo. Que pode ser o de Santa Catarina também, eu acho. Mas, enfim. Tem outro Juventus, não é verdade. Tu anotou só os dois? Oi? Tu anotou só os dois? Só os dois, velho. Não vou chutar as paradas que eu não faço a mínima ideia, Daniel. E tu, Diego? O que tu traz pra nós, hein? Cara, assim, ó. A porrinha ali da... A porrinha ali da Flor. Eu tava em dúvida, mas eu chutei o Manchester City também. Só que eu acho que não é. Porque eu acho que ela tá junto com aquela porra vermelha de baixo. E daí já me fode de todo. Porque eu sei que tem uma flor perdida no logo do City. Se fosse separado, aquelas duas coisas ali, aí até poderia ser. Mas aí já me ferra, porque daí teria sete coisas. Eu pensei a mesma coisa que tu. E o resto das coisas que eu acho que são separadas, estão separadas, entendeu? Mas daí como eu não tinha mais nada pra falar, eu chutei esse aí. O logo ali, o verde ali é o do Cuiabá. O A é o do Atlas do México. A porra ali, eu acho que foi o único idiota que eu botei o Inter. Eu não botei o Juventus da Moca. Não, pode. Tu não botou a Juventus da Moca. O do Inter é mais vermelho. Não, cara. Eu nem baixei a imagem. Eu nem baixei a imagem da cor do Juventus da Moca. Eu já escrevi. Mas é que sabe o que aconteceu, cara? Eu achei que o da Juventus, ele era mais grenar ainda do que aquilo ali, entendeu? Aí eu fiquei pensando que o da Juventus era mais escuro. Se fosse mais escuro, eu falava a Lanús, mas eu acho que era Juventus. Entendeu? Aí foi isso aí. E aí, a porra da águia ali, eu não tinha nada pra falar, então eu não botei nada. E a estrela, eu botei a portuguesa do Rio. Nossa Senhora. Então, assim, ó, galera, a flor vermelha faz parte com aquela base de baixo, sim, que é do Bolton, da Inglaterra, tá? Eu fui em inglês, não foi mal. O redondinho vermelho ali é do Kaiserslautern, da Alemanha. Não, pode. Ó, ninguém acertou, viu? Não, pode. É muito Juventus da Moca, ainda mais com a letra, cara. É muito Juventus da Moca ali. A estrela, na parte de cima, é do Saint-Étienne, da França. Nossa. A águia amarela é do Nacional, do Amazonas. Do Amazonas, caraca. É um time azul e amarelo, velho. Eu lembro da longa do Nacional. A parte de cima é do... Nossa, velho, Nacional, é isso mesmo. Cinco pontos, então, pro Cup e pro Diego, porque é a do Atlas, do México. E cinco pontos pra todos, porque é o verde, que é o brasão do Cuiabala. Então... Meu, é assim, ó. Na boa, por favor, olhem depois o escudo da Juventus da Moca e do Kaiserslautern. E tirem o contexto. É igual, cara. Não muda a cor. Mas é que eu acho que aquilo que eu falei, eu acho que o da Juventus é mais escuro ainda. É, o da Juventus é mais bordô, na verdade. Ele não é tão vermelho que nem a Kedelina. Então, o placar, por enquanto, tá com o Matheus com 10, o Cup com 15 e o Diego com 15. Vamos para a terceira rodada. Resumindo, os três são lixo, e nós somos dois lixos que estão menos, pior. Eu sou o lixo quadrado. E oitenta pontos possíveis pra cada um, somados, nós fizemos 40. Vamos lá. Vai melhorar, amor, vai melhorar. Está valendo. Mandei, então, pra vocês o terceiro aí. Esse aí ficou top, né? Por jeito que ficou estruturado ele, né? Ficou bonito, né? Esse ficou bonito. Esse ficou bonito, esse ficou bonito. Putz, eu tenho dúvida, cara, qual dos times é. Assim, ó. Sabe o que é o pior? Eu sei qual é. Eu sei da onde é. E eu tenho dúvida em dois nomes. Eu sei qual é. Galera que joga FIFA aí com os times aleatórios, né? Ou joga um videogame com os times aleatórios aí. Pessoal que aposta nos, nas casas de aposta, nos times alternativos aí, devem estar indo bem. Cara, eu acho que você até é o país do negócio e eu não lembro o time. Quantos vocês já tem, cara? Certo? Eu sei, eu sei um certo. Eu sei um certo e um eu tô em dúvida de qual é o nome. Eu vou errar o nome, mas eu sei qual é entre um e o outro. Eu sei, eu vou escrever o errado, certamente. Eu achei que eu tava mal nisso aí, mas não tô mal então. Alguém sabe aquela casa lá de cima? Eu chutei. Mas eu já vi. Eu também chutei, cara. Mas eu já vi. Eu lembro de já ter visto isso aí. Nossa senhora. O que é isso? Vamos, vamos então, galera. Bora, Bahia. Então, tô pronto aí, Diegão? Tô pronto, cara. Tô pronto. Fazer o quê, né? Pronto, pronto. Não tô, mas tô pronto. Matheus, tu começa agora. Cara, eu botei o... Aquele QAC ali. Eu botei o Quilmes, que deve ser. Quilmes Athletic Club, não sei. Eu pensei até no Querétaro também, mas eu acho que não tem nada a ver, que eu lembro bem do escudo do Querétaro. Querétaro. Eu botei o... Esse OK, bico dei aqui o Trabzonspor. E o... A logo. Eu sei que eu sei de onde é. Eu sei que não é o Nacional do Paraguai, mas eu botei o Nacional do Paraguai. Só que eu não tô recordando agora, cara. E só. Muito difícil, Mauro. Você é doido. E tu, Diego? O que é que tu colocou aí pra nós? O que é assim, eu pedi o Quilmes também. Eu também tava entre o Querétaro, mas eu acho que o Querétaro é redondo. É. É isso que é pra mim também. Eu pensei a mesma coisa. Foi a mesma coisa que eu pensei também. Eu botei o Quilmes. O negócio, o Laranja, eu botei o Cobreloa. Tá. Eu sei. Então... Fala, fala. Não, não. Então os dois vão pontuar, os dois vão confundir. Porque eu pensei que era ou Cobre-Sal ou Cobreloa. Aí eu falei, eu vou de Cobreloa. Mas foi... Não, mas acho que é o Cobreloa. E aí o Passa ali, eu botei o Salgueiro. É Salgueiro pra caralho. Já vi até a cor. É verde, branco e vermelho. E o Carcarat do Salgueiro. O Ocaio, o Ocaio, eu não sabia. Esse Baragulheves de volta aí, eu pensei que podia ser o Santos, Pontipres, uma coisa assim. Mas daí eu sei que os dois são curvadinhos também. E eu acho que daí as cores devem ser desse time aí, que daí eu também não sabia. Então eu não botei nada. E o... E a casinha, a porrinha lá em cima, lá, eu não tinha nada pra botar. Então eu botei o La Casa de Papel FC. E tu, cara? Fiquei que tu não contente. A borda eu sei que é do Trash, da Holanda. O azul, branco e vermelho é do Trash, da Holanda. Se não for, o logo é muito parecido, tá? Mas é essas cores também, eu vi o logo do Trash. Não tem condição da pessoa colocar nesse jogo aqui o Trash, da Holanda. Não, não tem. E acertar. Ó, e aí eu fui também no Laranja do Cobreloa, mas eu tava muito em dúvida se era Cobressal ou Cobreloa, eu lembro que é Cobre. Eu só não lembro qual dos dois era, eu fui de Cobreloa também. Eu fui do Quilmes também nas letras. O OK. Eu pensei, podia ser Paok. Por mais que eu saiba que é em preto, eu escrevi o Paok. Eu pensei nisso, mas eu achei que não era, que eu ia pagar o Mikasa. Eu tava doido pra botar o Paok, não sei porquê. Ou por causa da casinha, ou por causa do OK. Não, eu pensei, podia ser time grego. P, O, A, O. Eu pensei valendo. Aí chega o Paok e a casinha, não é o OK, tá ligado? É. E a casinha, cara? Eu chutei. Eu chutei Sunderland na casinha e o Pássaro, eu chutei o Cururipe. Mas o Diego falou salgueira, salgueira pra caralho. Já dá cinco pontos pro Diego. Eu vou começar, então, falando dos que... O Pássaro ali foi o primeiro, cara, que eu me liguei. Vou começar falando dos que ninguém acertou, tá? Que é a casinha lá em cima, né? É do Uralah Reds do Japão, um time que o Washington Coteração Valente jogou. Jogou mundial já, esse time bem conhecido lá no Japão. Cara, o nome do time é Uralah Red Diamond. Eu espero que o logo dos caras seja um Red Diamond. Não, não, é uma casa, mano. Aquela parte ali no branco, né, que vocês estavam falando do Paok ali, hein? Aquilo dali é do Estrela Vermelha da Sérvia. Ah, é. Eu pensei que era. Caralho. Eu pensei do Estrela Vermelha pelas cores, mas eu pensei em Bapaok pra caralho. Onde é que Estrela Vermelha tem o OK? Não tem. Quando você se ligar no logo do Estrela Vermelha, ele fica mais ou menos na mesma região que tá ali no desse do... ali do... que a gente colocou, né? Não, esse não é o Estrela Vermelha pra caralho. Agora que falou... vai. Aí, o logo lá de fora é do Trash da Holanda, né? O ponto pro Cup. Aí, não. O pássaro é o do Salgueiro, ponto pro Diego. As letras do Quilmes todos acertaram. E é do Cobrelô, a tirinha laranja lá, ponto pro Cup e ponto pro Diego. Acertei o Kulmer, cara. Amei. Vocês são doentes, velho. Vocês são doentes e ainda não conseguem acertar essas paradas. Não, não. Mas, olha só, o diferencial dessa rodada, a meu favor, foi o Salgueiro, que é bem aceitável. O do Cup foi o Trash, velho. É, bizarro. Eu não me sinto nem burro em não saber, porque não tem uma obrigação de saber um absurdo desse. Não, o Trash tem uma justificativa. Eu joguei no FIFA do modo de carreira com o Trash, porque eu queria pegar uns times absurdos. E era o pior time holandês. Eu pegava os piores times das ligas. Aí, o pior time holandês era o Trash. Eu peguei por isso. Mas, Matheus, eu vou te dizer uma coisa que o Léo, lá do Tirateima, do Cartão Vermelho, fala pra nós, né? Que, assim, não é obrigação ganhar. Aqui a gente vem pra gerar entretenimento, né? Boa. Então, pessoal, eu tô enviando, então, a quarta imagem pra vocês. Está aí na tela. Ai, caraca. Boa sorte, então. É o último de seis escudos, tá? Roberto Carlos, Esporte Clube. Cara, eu sei um. Eu acho que eu mesmo que... Nossa senhora, velho. É, o Esporte Clube tá ok pra mim também. Nossa. Agora, o que que é o RC? Roberto Carlos. Roberto Carlos faz muito sentido, né, cara? Roberto Carlos, Esporte Clube. Pode entregar. Caraca, velho. Não tem como. Você sabe qual é, mas não lembro. Quase que eu boto errado. Eu ia errar o nome do time aqui. Ai, cara. Que erra. Mano, do céu. O que que é aquele coelho, cara? Parece que tá muito louco da droga, mano. Saiu do auspício. Tem que respeitar. Lembrando que a pontuação até o momento é... Cara, sabe o que que é o pior? O time do Roberto Carlos ali... Eu não consigo ler outra coisa. Aí é que tá. O time do Roberto Carlos ali, eu fiz umas apostas esses dias e eu tenho certeza que eu joguei nesse time porque eu vi esse negócio. só que eu não lembro qual é o dos times, cara. Ô, Matheus, se eu errar o nome do time, mas der pra saber qual é, vale? Porque eu não sei se eu vou escrever certo. Ah, se tu não acertar a pronúncia certinho, não quer dizer. Mas o importante é tu fazer eu entender qual time que é, entendeu? Tá, beleza. Nossa, eu ia falar uma bosta. Eu ia falar que era Hyundai, mas é Audi que parece que... É o Hyundai FC, meu. Bota aí que é... Eu escrevi exatamente isso. Agora eu cortei. Sério? Aham. Foi exatamente o que eu escrevi. Caraca. Aí não dá. Sabe que... A águia eu sei que eu já vi. A águia eu conheço. A águia eu também já vi, mas eu tô tentando pescar de que time que é, cara. Vários eu já vi, mas eu não tô conseguindo lembrar, velho. Nossa Senhora. E ficou bonitinho até esse daí, né? Também é... É bom pra vender, né? O pessoal ir de casa e quiser usar aí pro seu... Ah, sim. Com certeza. Tu vai querer um lobo que tem um poço, um coelho chapado e uma águia. Com certeza. O lobo que tem todo mundo vai querer mesmo. Pra quem não entendeu, né? A águia tá tentando pegar o coelho e o coelho tá tentando pular dentro do poço pra fugir, né? Ah, tá. Tem um conceito que eu não tinha percebido. Ai, cara. O que é, cara? É, o Matheus é conceituar o negócio. Tu acha que é só... Tu acha que é a Bangu o negócio. Aliás, quem olhou o outro mix de escudos, dá uma olhada e fala aí. Comenta aí se achou os escudos do outro mais bonito ou deixa aí o mais bonito. Acho que tu... O coelho, cara. Hã? O coelho dá pra saber. Nossa. Rapaz do céu. Eu acho que o coelho é mais fácil que a águia, pelo menos pra mim. Eu fui na águia e não sei o que eu escrevo no coelho. Falando de coelho, acho que no Inter tinha um jogador chamado Jajá Coelho, não era? Sim. Abraça o Jajá Coelho, ó. Se quiser aparecer aí no canal, comente aí que a gente já te chama nas redes sociais. Tá, mas aquele poço ali pra mim, eu não consigo nem chutar aquele ali. O resto eu pelo menos tenho como tentar chutar, tá ligado? Cara, assim, pode o outro não ter sido tão bonito, mas o outro os times eram conhecidos. Cara, esse aí, meu, tá impossível. Na boa, não tem como tu fazer... Não tem como gabaritar. Se o cara gabaritar, parabéns, merece o nosso alas pós, porque não tem como. Cara, foi aqui, mas não tem... Não, gabaritar não tem como. Eu acho que eu tô bem parado e eu tenho três. E eu tô achando assim, ó, cara, que eu tô espetacular, entendeu? Tá bom, melhor que eu tu tá. Véi, não tem como aqui, velho. Quantos tu tem? Eu tenho garantido um. Garantido? Garantidão, sim. Não, garantido eu tenho dois, porque tem um que é o que eu acho que é ali, que é a da aposta em campeonatos alternativos de time bosta. Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Acelerar, Ivete, hoje é dia de Ivete. Baita momento com a pita, eu tô dando só pra caralho, hein. Cara, que absurdo. O timezinho da Audi, ali, me ferrou também. Foda, eu tinha até esquecido disso. Deixa eu ver o saldo aqui. O famoso Audi outro. Foda-se o time da Audi. Então, galera, vou contar aqui a dez e vamos passar pro último já, pra gente não se alongar, né? O pessoal de casa já acertou o seis aí, né? Nossa, você se acertou aí. Eu queria que tu acertasse três, Matheus, se eu te lançasse esse look. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acabou o tempo e começamos agora com o Diego. Diego, o que que tu anotou, hein? Cara, eu fui assim, ó. Vamos lá. Ah, nossa querida águia ali. Eu não sabia, tá? E aí, eu acho que tá errado, porque eu acho que a águia do... Eu botei o Globo, do Rio Grande do Norte. Só que eu acho que a águia do Globo é mais a cara dela, assim. Eu acho que é só a cara também. As cores tão certas, mas eu acho que é só a cara também. É, exatamente. É por causa das cores ali, eu achei que podia ser. Porque as cores, acho que é as mesmas, né? Mas aí, enfim. Cara, o Poço, não tenho a mínima ideia, entendeu? Pra mim, é a turma do Chaves FC ali. O logo do Aldi, eu botei o Cienciano do Peru unicamente por causa da cor. Ok, ainda conseguiu ver a cor bem, cara. Não, cara, mas é tipo um bordô ali, um grenar, não sei. Pode ser, pode ser que tenha já certo. Tá. O coelhinho ali, que agora o Camp vai querer se matar, eu acho. Que é muito, que é fácil. É o Joinville. Joinville? O Joinville é o coelho. Eu até pensei nisso, mas eu falei que eu não vi o logo do Joinville nessa aí. Eu não vi o vermelho, branco e preto, mas não vi o coelho. Pode ser. Tá. A porrinha lá de... O desenhozinho lá da... O formato do escudo ali é o Santa Fé da Colômbia. Tá. E aí, cara, mora o meu problema que era o que eu tive que escolher um, tá? Porque eu não sei qual daquelas letras ali que é o nome do time, entendeu? Se é o R, se é o C, se é o S ou se é o outro C. Tô na expectativa que seja alguma coisa como real, clube, esportivo. E aí é que eu não sei o nome do time. Eu acho que é o... É... Carleroy... 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 Carleroy da Bélgica. É, esse aí. Não chutei isso aí. Eu só sei que existe esse nome. É, então é esse que eu chutei. E é esses aí que eu chutei, cara. Esse aí é chute porque foi um das minhas aposta bosta. Tá. Vamos lá. Tu, cara, o que você botou aí? Tá, o Santa Fé da Colômbia. A Águia eu fui, cara. Eu acho que é da MLS, tá? E eu fui do Minnesota. Posso ter errado o clube, mas pra mim é muito MLS essa águia. O Poço... Eu nunca ia ir no Minnesota. O Poço. Eu fui no Poços de Caldas. Nossa Senhora. Eu nem pensei nesse ambiente. Eu só pensei Poço. Aí eu pensei Poço, Poço, Poço. Eu pensei Poços. Aí eu... Foi esse o meu argumento. Não tem coisa de outra. O Coelho eu fui no John Book Motors da Coreia do Sul. Eu tô muito torcendo pra tu não acertar o Poços de Caldas. Porque o cara ia acertar porque é um Poço, é o Poços. Aí não tem coisa de... O RC... O RC eu fui no Sporting Crystal. Eu pensei que o SC podia ser Sporting Crystal. Sporting Crystal, né? Que é do Peru. E o negócio da Audi eu não fiz. Foi isso. Véi, o negócio da Audi eu botei o Lanús só pra chutar mesmo. O... A Logo. É mais fácil, mas eu talvez eu não acertasse. Eu acertei porque eu fui pesquisar o Santa Fé pra saber o adversário do Bahia na Sul-Americana. E eu pesquisei o Santa Fé errado, tá ligado? Era o União Santa Fé. Aí eu vi lá que era o Santa Fé. Minha memória puxou. O Aag, eu chutei o Asa de Arapiraca aí só pra constar mesmo. E o RC também só pra constar. Eu botei o Rio Claro. Não tem nada a ver. Mas tudo bem. Eu gosto desses chutes aleatoriais que a gente não tem argumento nenhum. Vamos lá. Você aí de casa também chutou aleatório? Como é que vocês foram aí? Como é que vocês foram aí, né? O melhor do... Só pra dizer. Eu espero que se eu errei ali o das letrinhas que não seja o outro time lá que é o Cercle. Cercle. Sei lá como é que fala essa porra. Porque... É que tem o Cercle Brugge. 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 Tem o Clube Brugge. Não, tem o Clube Brugge e tem o Cercle Brugge. Aí, eu tava na dúvida de ter esse Cercle aí porque o Clube Brugge sabia que não era, tá ligado? E eu acho que é porque eu fiz uma apostinha com o Prato Belgo holandês e como o Matheus já botou esse Utrecht ele não vai botar duas vezes o holandês, eu acho. Aí, fiquei na dúvida porque o Brugge eu sei o logo então eu sabia que não era, né? Aí pode ser que seja o Cercle. Só como não tem B naquele escrito eu quero que seja Real Clube Esportivo do Charleroi lá que o Campi falou. Porque se for Real Clube Esportivo do Cercle Brugge me fudeu. Vou começar então pelos anéis da áudio lá em cima que é do Passos Ferreira de Portugal. Nossa! Que mariu! Eu não sei nem o logo do Passos Ferreira. A primeira divisão, né? É o primeiro exame do Passos Ferreira. Não sei. É o primeiro amarelo. Não, eu sei que os caras jogam de amarelo. Só isso. Agora, um clube que com certeza, né? Vai vir na memória de vocês e vocês vão dizer pá, que merda. É mesmo. Que é a Águia que é do Auali do Egito que jogou mil vezes aí do Auali. Vermelho e branco e a Águia-preta. Tá, beleza. Exatamente. Agora a crítica pra mim. Eu li ontem a reportagem que a final da Liga dos Campeões lá da África vai ser o clássico do Egito ao Elza Malek e ao Auali. E estavam os logos gigantes na tela. Agora eu fui o burro pra cacete. O Poço, que era o mais difícil com certeza daqui a pouco, né? Vocês não vão lembrar dele que é o Brondby. Se eu não me engano é da Suécia, né? É da Dinamarca. Mas eu acho que eu já vi, velho. É um escudo que é tipo um azul com vinho. Azul e o bagulho com amarelo. Azul e amarelo, é. Ah, sim. Ah, eu só sei por causa do nome. Esse eu sei desenhar. Esse eu sei desenhar o formato. É, eu consigo ver o escudo mas nem lembrava o nome do time. Esse eu só sei por causa do nome porque eu sei que eles jogam de amarelo também. E o Coelho é ponto do Diego porque é o João Inglaterra. Nossa senhora, velho. Tá bem no meio, cara. Do lado do esquitinho do Jack. da parte branca, assim, embaixo. E, Diego, sinto muito te dizer, meu, que as letras, elas são do Charleroi e é ponto teu também. Porra! Vamos! Que chute desgraçado, velho. Empatei o trash. Empatei o trash. Busquei o trash. E o Santa Fé é ponto pra todo mundo, né? Então mais cinco pontos. Eu não tô zerando nenhuma. Isso aí eu também não. Não zerei nada ainda. Não zerei nada. Lembrando, galera, que agora são doze, tá? Cada um vale cinco pontos. E mais dez em gabaritar. Tá? Então, assim, o Diego tá liberando com quarenta e cinco. O Cup tá com trinta e cinco. E o Matheus tá com vinte. Mas então tá tudo aberto que vale ponto pra caralho. Agora na última, aí todo mundo vai poder buscar. Mas, cara, assim, ó. Só uma coisa. Com os... Assim, ó. Se com seis a gente fez essa merda, imagina com doze, cara. A gente não vai nem saber pra onde olhar, cara. Né? Vamos lá, vamos lá. De doze em queimar, você vai acertar dois, tá ligado? Tipo, dez. Cara, nem que isso existe. Eu não sei nem pra onde eu vou olhar. Que isso. Então, eu tô mandando agora pra vocês, então, o último logo. É um relógio. Boa sorte pra você. São doze que tem aí, hein? Caraca, um eu sei aqui, irmão. Nossa, eu vou ter... Eu vou ter orgulho de falar isso daqui, cara. Boa, Matheus. Meu Deus, cara. Meu Jesus, cara. Não, eu não chego no Diego, cara. Que isso, velho. Que bicho é esse aqui? Não dá nem pra descrever que bicho é esse aqui com a coroa embaixo. É um free wheelie? Que isso, velho. É pra ser uma baleia, cara. Eu só conheço um tiro que é baleia e não tem isso aí. Nossa. É uma baleia brigando, cara. Que loucura isso aqui, velho. Ah, peraí que eu vou ter que arrumar uma outra página vazia aqui pra notar. Parece que eu tô grandão, né? Aí, quando ver, eu vou acertar dois. Tá. Vamos lá. Cara, que logo feio. Nossa Senhora. Deixa eu só contar uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A borda vermelha é uma coisa só, cara. Não pode. Um, dois, três. Ó, Matheus, tu usou só a borda vermelha. Tu tem que te fuder, né? Na boa aí. Tu tá de sacanagem. Não, assim, ó. Eu já contei. A borda vermelha é um logo, cara. Pode ser qualquer logo no mundo, cara. Eu parei pra contar, porque eu falei, não é possível que ele tenha feito só a borda do negócio. Não, cara. Essa daí, ele viajou. Mano, eu sei três. Tranquilo. O resto, eu não sei. Cara, eu sei qual é aquele de cima, cara. Qual de cima? O Cabeça de Palhaço, aquele lá, eu sei que eu conheço. Nossa, velho. Eu sei que eu conheço, eu sei que eu já vi. Agora, dá onde? Pode ser de uma lancheria daqui da esquina? Pode. Tem cara pra caralho de lancheria. Ô, hambúrguer pirata. Tem cara pra caralho. Podia ser pra caralho o logo de lancheria. Mas eu conheço de algum lugar. Inclusive, você que tem hamburgueria do pirata e quiser mandar hambúrguer pra nós, estamos aceitando hambúrguer. Cara. Ó, Matheus, na boa. A borda vermelha, assim, ó. Foi muito pra completar. Podia ter feito qualquer coisa, cara. A borda vermelha ser um negócio, assim, ó. É muito absurdo. Cara, e pra que tanto peixe aqui, velho? Não tem necessidade de ter tanto peixe, assim. É que na outra, eu fiz vários leões. Aí o Matheus tentou se inspirar nessa. Mas a minha dos leões era bonita. Era um figurado. Não, esse foi o que eu gabaritei. Esse aqui é impossível, cara. Eu começo bem ali no desenho. Depois disso, eu tô fudido. Na real, sabe por que peixe, viu? Porque eu tô com o ar do pescador. Isso. Só os pescadores. É o sentido do relógio. Tu começa no relógio, tu começa bem. Depois disso, eu tô fudido. Passou das duas da tarde, ele fudeu. Exatamente. E aí, galera de casa, estão acertando? Não estão? Ai, acho que... Viajei na Maranhão. Estão pescaram bem os peixes aí da última etapa? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like aí. E comentem, tá? Ganharam do Cup, ganharam do Diego, ganharam do Matheus. Foram mal pra caralho. E aí? Pô, ganhar de mim não é difícil, não, cara. Pô, meu, pra mim podia ser até... Assim, eu acho que ele botou o Miami Dolphins, alguma coisa assim nesse aí, cara, porque eu não... Eu pensei logo no Miami Dolphins também, isso aqui, mano. Não só o Tute Futebol com esse aí, cara. E aí, Diego, que nem nós no último, né? Do New Orleans Sites, né? E do Steelers, né? Não, meu, pra mim, aquilo lá é 5% pra caralho. Ah, tu acertou ainda o Ashpato, né? Foi tu que acertou. Mas eu acertei porque já jogou com o Grêmio da Libertadores, só por causa disso que eu sabia. Não, eu tô acertando uns aqui, eu acho, eu acho, por isso, por conta de confronto do Bahia na... Ah, eu tô fudido, eu desisto. Eu não vou ganhar, eu sei. Se eu acertar, eu tenho que acertar todos e todo mundo tem que errar, Proberto. E não vai acontecer. Porque o que eu sei, todo mundo sabe. Cara, o que tá legal de tentar acertar é aquele círculo vermelho de fora. Cara, sabe o que é pior? Eu não consigo pensar um time redondo que seja a borda vermelha. Não, não tem condição, cara. Mas eu vou, por puro, cumprir isso. O que foi, cara? Não vai sair mais nada. Não vai sair mais nada. Vamos, vai. Eu vou ficar insistindo e eu vou ficar só postergando o tempo e não vai rolar nada. Vamos contar até a luz, então? Eu acho que já deu um tempo suficiente aí pra... Deu um tempo bom. É porque não vai melhorar. Na verdade, é porque não vai melhorar se a gente ficar mais tempo aqui, né? Nós estamos meio ferrados mesmo. Vamos fazer isso aí. Ah, eu já falei. Foi? Eu não vou falar a força. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, galera, vamos lá. Vou começar, então, pelo Cup. Porque o Cup, ele... Disse que tem menos, né? Menos... Cara, eu fiz até as duas horas, eu fiz o de cima e eu fiz a borda. Foi isso que eu fiz. Tá, assim, ó. Seguinte, ó. Vamos considerar o barco ali como o um, tá? Pra minha ordem aqui. O barco do meio em cima, embaixo do pirata, é o número um. Então, pode dizer o que que tu colocou aí. Cara, se não for, eu vou ficar bem triste, mas eu botei o Vasco da Gama no barco. Pode ser uma sósia do Vasco pra caralho, né? Tem toda a cara. E fui depois do lado, a caveira ali, eu fui no Orlando Pirates da África do Sul, acho que é. Aí, é o Pirates da África do Sul, que é aquele preto com aquela caveira. O do lado é o Tubarão, Santa Catarina, esse eu tenho certeza. O de cima ali, o boneco com cabeça. Eu acho, cara, que é o Sheffield United, da Inglaterra. Porque eu lembro que o Sheffield tem duas espadas de pirata. Aí, eu acho que pode ter uma cabeça de pirata no meio. E a borda, porque eu conheço o Matheus, eu sei que ele é clubistinho, eu botei o internacional. Mesmo eu sabendo que não é. E tu, Diego, tu colocou quem aí? Cara, eu fiz assim, ó. Eu fui de Vasco também. Fui de Orlando Pirates, ali do lado. Fui de Tubarão. E daí, do lado, do outro lado. Daí, aquele barco ali, eu não botei nada. Aquele barco vermelho e amarelo. O Tubarão vermelho, eu não botei nada. A baleia que tá achando que é o Mike Tyson ali, eu também não botei nada. Aquele outro treco, que eu não sei se é uma sardinha, se é uma baleia que tá todo enrolado, que é redondinho, eu não botei nada. O peixinho ali, que eu não sei o que é. Enfim, cinza, eu acho que é um golfinho, porque eu acho que é o Delfim. Nossa, é. É isso, mano. Eu achei que eu ia botar pra lenhar aqui com o Delfim, o cara já sabe o Delfim, pelo amor de Deus. Tá, o de fora, eu não tenho a mínima ideia, não chutei nada. O lá de cima do carinha lá do Pirata, do Almirante, sei lá que porra é aquela, eu não botei nada também. E aí, cara, o meu chute, a bicuda, é o outro tubarão ali, que é o Bragantino. Só que eu não lembro se é do Pará ou do Amapá, porque eu sempre confundo essa porra, porque eu não sei o que sabe o que é ele. Que é o que joga a série D, que é azul e vermelho. Eu acho que é o Amapá. Pode ser do Pará. Tanto faz, é dos dois Estados do Norte. O Bragantino vai ter três Bragantino no país, né? É o outro aí. É o outro que não é o Delfim. E tu, Matheus, você botou o que aí? Cara, eu botei o primeiro Vasco também, né? Ele tá com cara de que é alguma réplica. O Piratinho vai rolando partes. O Tubarão também, botei o Tubarão lá de Santa Catarina. Inclusive, a camisa é muito bonita, tem vontade até de pegar. Esse daí, amarelo, não botei nada. Esse peixe vermelho também não botei nada. O outro também nada, nada. Botei o Delfim e achei que eu ia arrebentar aqui com o Delfim, porque eu lembro bem do Delfim. É o escudo amarelo e azul e tem um golfinho assim, né? Aham, o Delfim era a Libertadores. Nossa, eu vi a ver. Eu lembrei por causa da Libertadores. Foram bem pra caralho. Mas agora que o Barbato botou, eu tô mais confiante. Esse Tubarãozinho eu não faço a mínima ideia, mano. O de dentro aí, eu botei o Dinamo Moscou, mas também não faço ideia. O círculo de fora, eu botei o Frankfurt, mas também não sei. E o de cima, é o que eu tenho absoluta certeza, que é o Coquimbo Unido do Chile. Não, pode. Não, o Matheus não botou o Coquimbo Unido. Não, 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 não. Mas aí, se for o Coquimbo Unido, minha memória recente tá muito fodida. Porque quando nós tínhamos gravado o podcast e eu fui perguntar pro Barbasco sobre a questão dos times, eu tava com a tabela com o logo do time aberto na Sul-Americana, cara. E o Coquimbo tá na Sul-Americana. Cara, eu... E aí, tem que estar na chave do Bahia, cara. Tem que estar ali mesmo, tá do lado, colado. É isso. Aí, minha memória visual recente tá uma bosta, inclusive. Cara, eu fiz uma live, pô, do sorteio da Sula. E aí, os caras aí, Barbasco, quer pegar que time, quer pegar que time. Eu falei, velho, eu quero pegar o Coquimbo Unido, porque tem um nome de grupo de dança, sabe? De academia. Coquimbo Unido e tal. Véio, veio um torcedor do Coquimbo Unido começar a conversar comigo no direct do Instagram, falando que viu a live e tal. E começou a explicar a história do Coquimbo Unido e, tipo, gravei o escudo do Coquimbo Unido. Ah, e o Matheus nos fudeu, no caso. Não, homem, o pior é que o Trash e o Charleroi é o Coquimbo Unido, cara. Eu não sei nem como é o Coquimbo Unido. Vamos combinar que, assim, ó, confirmando o Coquimbo Unido, que pelo jeito vai confirmar, cada um de nós três conseguiu acertar um time bosta. Não, com certeza. Vamos lá. Um, vários, né? Vamos lá, vamos lá. É, assim, né? O que que eu tenho anotado aqui? O Cup acertou o Vasco, o Orlando Pirates e o Tubarão, né? Os três que ele falou. Tá. O que que mais eu vou dizer aqui, ó? O Coquimbo Unido tá certo. E o Delfim também. Então, cinco acertos pro Matheus, né? Três acertos pro Cup. E o Diegão acertou o Bragantino do Pará também. Não pode, cara. Ó, meu, tá aí, assim, gente. A memória, a memória, o meu problema de memória é quando eu vejo o negócio na hora. Meu Deus do céu. Toda semana eu tô recapitulando, então. Pra dar o gabarito todo, então. Da série de morada. Considerando o Vasco número um, né? Então, o Vasco é o primeiro, ali. O segundo é o Orlando Pirates do África do Sul. O terceiro é o Tubarão de Santa Catarina. O quarto é o Rio Ave de Portugal. O quinto é o Veracruz do México. O seis é o Nagoya Grampos do Japão. O sétimo é o Lorient da França. O oitavo é o Delfim do Equador. O nono é o Bragantino do Pará, né? E daí a gente tem o que tá aí em cima do número um, ali, que é o Coquinho Bonito, né? Na parte de cima. O do meio é o Dinipro, né? Da Ucrânia. É o Dinipro? Você não me lembra? O Armazio chegou perto, hein? Cheguei perto. Cheguei perto. Chegou muito perto, hein? E a borda é do Náutico, Capivarino. Nossa senhora. Mas podia ser qualquer time, cara. Não é possível. Podia ser qualquer time. Mas é porque tem borda mais fina, mais grossa. Olimpiakos é grossa. Frankfurt também. Faz sentido com a temática, né? Tava na temática, é. Na temática dá pra matar o Náutico. Então, só recapitulando, tem uns pontos. Eu queria saber se o Nagoya, é o Nagoya Grampus ali, a baleia... Ah, o Tubarão Pistola. O Nagoya podia acertar, velho. Aquilo ali, é... Só queria dizer pro pessoal de casa, uma curiosidade aí, que aquela baleia ali, na verdade, ela não era assim, tá, pessoal? Ela era uma baleia normal. E aí aconteceu o seguinte, depois que deu aquele vazamento lá no Cuiar em Fukushima, pegou ali na região e ela ficou daquele jeito ali, aquela baleia. Virou Pokémon. Deu uma radioatividade ali, desse jeito aí. Então, pessoal, a classificação final, então, ficou assim, com o Matheus 45, Cup 50, e o Diego ganhou mais uma vez o Mix de Esquim. Isso! Eu acho que é um jogo de verdade nesse canal. Eu só quero esse aqui, o da lista, rapaz. O Coquimunido devia valer pros 20, o Coquimunido, cara. Eu acho que vale, cara. Olha só. Olha só, sem o Coquimunido, o Barbaço tem 40. Então, ele soma, vai, soma 20 no Coquimunido, fica com 60, o Cup tá aí último. Acho justo, né? Um pouco, uma tapetada, pô, não tem problema dar uma tapetadinha, né? Agradecer novamente a participação do Matheus, parceiraço nosso aí. Matheus, fala pro pessoal aí que tá nos acompanhando, tá nos assistindo aí, onde é que eles te acham nas redes sociais aí. Fala aí pro pessoal poder seguir também, né? Valeu, valeu pelo convite, muito boa a brincadeira, a resenha. Pra me achar, arroba Matheus Barbaco, Matheus com H, Barbaco sem cedilha, né? Eu sei, normal, Matheus Barbaco. No arroba, eu sou mais Bahia. Aqui no YouTube também, no sou mais Bahia, vocês me acham e a gente troca essa ideia. Não precisa ser só torcedor do Bahia pra vir e ver, não, que a gente dá umas risadas bacanas. Tipo essa com o Coquimunido no sorteio da Sul-Americana. Tamo junto. E vai tá aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Só pra deixar claro o avisado. Então tá, galera, mais uma vitória do Diegão. Então, obrigado por quem nos acompanhou, valeu. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações e vamos lá, manda a letra!